Bom dia a todos presentes e sejam bem-vindos ao Paranel da Manhã 2. do primeiro Seminário de Direito Internacional Crítico, hoje com os ilustres convidados Professor Luiz Slava e Professora Fábia Fernandes Carvalho, sob mediação do Professor Andrei Felipe Neves. O terceiro panel do nosso seminário é apresentar novas perspectivas no internação. Por isso, nós recebemos o professor Luiz Slava, que é um professor de senhores em Melbourne Law School, como uma profissão internacional na Universidade Externada de Colômbia, e a core member of the teaching faculty at the Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School. His research interests are located at the intersection between international law, development, and global governance. Bringing together insights for anthropology, history, and legal and social theory, his work focuses on the multiple ways in which international norms, aspirations, and institutional practices, practices, both old and new, come to shape and become part of our everyday life, arguing that close critical attention needs to be paid to this co-constitutive relationship between international law up there and life down here. O professor Luiz Slava será acompanhado pela professora Fábia Fernandes Carvalho, que é pesquisadora de pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne. Entre julho de 2014 e julho de 2017, a professora foi professora adjunta do curso de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo. Além disso, a professora possui graduação de Direito pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio na Universidade da Iglesias Estúdio de Roma, La Sapienza, mestrado e doutorado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Foi também pesquisadora visitante do Instituto Erick Kasten de Direito Internacional e Direitos Humanos da Universidade de Helsinki, com financiamento da agência finlandesa Center for International Mobility e programa SILF Research Abroad, e é membro da Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional e da International Law Association. O presente painel será mediado pelo professor Andrei Felipe Neves, que é doutorando em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com bolsa ACAPES. É também mestre em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas, com bolsa da FAPEMIG. Bacharel em Direito pela Fundação Santo Agostinho de Montes Claros e é pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito Internacional Crítico da Universidade Federal de Uberlândia. E, antes de passar a palavra ao professor Andrei, é bom lembrar que, ao final da apresentação, vai ser aberto um espaço para perguntas e comentários de todos os participantes. Então, sintam-se à vontade para utilizar o chat do YouTube, para enviar perguntas e questionamentos para os palestrantes da mesa, e, ao final, alguns desses questionamentos serão selecionados para serem lidos e respondidos. perguntas, enfim, esperamos que vocês tenham um excelente evento e, agora, passaremos a palavra ao professor Andrei para dar andamento aos trabalhos. Professor, a palavra é sua. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, inicialmente, todos os presentes, agradecer a presença, o seminário que tem me agradado muito. Espero que todos também estejam aproveitando. Essa manhã, então, como o Gabriel falou, a gente começa o nosso terceiro dia de evento com as conferências do professor Luiz Slava, em seguida da professora Fábia Fernandes Carvalho. So, I would like to welcome you both and greet you, professor Luiz Slava, professora Fábia. Thank you for being sharing your time and your talks with us this morning. Just before, to praise this chance that we are having here this morning. As everybody knows, both of them are working on critical approach to international law, have several remarkable works dealing with many, many issues. But I would like to stress something here because we are always questioning if the international society is unfair, if international law is unfair, what we should do, how we should do, and so on. And here we have two scholars that have many contributions to that questions, sometimes dealing with the global history of international law, how international law shapes our everyday lives, and teaching of international law. So, I just want to praise these opportunities that are going to be very rich for us this morning. So, we are pretty glad to have you here, to welcome you here. On behalf of the Universidade Federal de Uberlândia and our research groups, GPG and GICRI, we welcome you, thank you, and we could be not more honored. Without further ado, Professor Slava, I invite you to give your conference, Award of Poverty, Experiencing International Law in the 21st Century. Please, Professor, the floor is yours. Andrei, everyone, all the organizers, thank you so much for having me here with you today. It's an enormous pleasure to be in a seminar in critical international law, how wonderful. So, I just want to start by, I'm not sure if my slides can be shared, I don't know how. Ah, perfect, fantastic, thank you so much. I hope everyone has been able to see them. I'm just going to, perfect. Oh, a little bit is being cut off, but hopefully you'll be able to see them. So, when we first discussed about being part of the seminar, the idea was that I was going to be speaking from the UK, where I normally base at the University of Kent, but for family reasons, I am talking from Colombia and I'm really glad about that because it will make the event and my participation to have more meaning rather than kind of what I want to share with you being seen as someone in the UK kind of looking from outside and detached from reality. So, it will have a bit more meaning, what I hope I'm going to say. My aim today is twofold. I first would like to to share with you on a general sense how I think about international law and how I feel it is and what is useful to think critically about international law. And then in the second much more specific part of my talk, I want to share with you some work that I have been doing over the recent years on the transformation of poverty in the 21st century, hence the title of my talk, a world of poverty. And in my treatment of poverty, I want to emphasize two things, if you allow me. The first one is how this poverty is being generated or poverty in the 21st century is being generated. And two, which is driving my thinking in this area at the moment, is how that poverty is experienced, which I think is two different things. So, one is how poverty is generated. And secondly, how poverty is experienced. And as I'm going to say at the end, I think the experience of poverty is important. Thinking and reflecting and figuring out how poverty is experienced is important in my mind, is because it will allow us to understand the huge amount of frustration that is experienced on the streets at the moment. And that is underpinning social unrest and in some occasions, but in other occasions, experiences as the generation of recurring waves of violence, which is something that is very familiar for us here in Colombia, like for you in Brazil, like in many other parts of Latin America, like many other parts of the global South. Okay. So, let me start with my first point about how I think about international law. And I'm going to frame this in a really general sense. I want to think with you for a few minutes of what is international law, which I believe with Susan Marks, Professor of International Law at the London School of Economics. It should be always the first question when we talk about international law, what we really mean when we say international law. As many of you know, the way in which international law is often conceptualized and reflected on is on the basis of this idea that international law is a body of norms that results from the relationships at the regional and the international level between states. And it's that law that individual self-determined national states, formally equal, generate in order to achieve the aims and ambitions often thought in terms of peace and progress. Okay. And the idea then is that international law comes out of, or is the result of the relationship between states. And that international law, as a result of that, doesn't say much about what happens within the states. It is, it is, its object of attention is what happens outside states, and where it interferes in the relationships of the, or the internal relationship of the states. It does so in a way that is quite careful and calibrated, because between the international and the local is this membrane called sovereignty, self-determination, non-interference. Okay. Lots of people have thought critically about international law for a long time, and I had to try to, to understand what happens with international law when we think about it when we descend on the ground, when what happens when we don't take a bottom-up view of it, but when we try to engage with the way in which it affects our lives. Interestingly, there is a really powerful body of anthropology and in social legal studies that have tried to do that in a, in a fantastic body of literature that has come to be identified as the anthropology of international law. And authors in that body of literature have tried to engage really with the nitty-gritty of the international law once it is experienced on the ground. Interestingly, however, this body of literature continues to, in, in many ways to understand international law. From, from the point of view that international law, it is, it is only reserved for special moments when international states come together to decide what they want, or when organizations on the ground mobilize international law in order to achieve important but still discreetly defined objectives. That has come to, that's come to underpin the work, and the interest in understanding how international law works, as Sally N. Goldmeri famously put it a few years ago, to investigate how international law works in a small site in which international law and international lawyers and international organizations operate. So my point here is that even there's a body of interesting, there's lots of critical inquiry in international law, there's an interesting body of people trying to understand how it works on the ground. But more, more often than note, that body of literature approaches international law is still assuming that international law is this discreet, normative body of rules and practices, and only affects small sites. So again, the large majority of world relations is outside the of international law. Now, this understanding of international law as being detached generally from daily life, and only operating in exceptional moments and in exceptional spaces that identify explicitly as international, doesn't recognize many things. One of them is how the international legal project, as today experienced and as today traversing our realities, doesn't recognize that it is, it began with the European colonial project, okay, which is a point that many people have been making over the past 20 years or so, in what has come today to be known as critical approaches to the history of international law, or new approaches to the history of international law. And when you take this as the departing point of international law, the colonial experience, very little is left from our lives untouched by that experience, okay? This is very clear for us here in Latin America, where we are through and through sons and daughters of the European colonial project, from the language that we speak, from the way we organize our streets, for the way that we dress, for the way that we have learned to hate the people that were the original owners of these lands. We are European colonial subjects. Very little is left that is not European. Hence, very little is left untouched by international law. So, if we abandon a bare view, what we can call from an anthropological point of view, a bare view understanding of the world and of international law, law, we will be able to start overcoming this idea that international law is just this body of norms and rules that comes out of the exceptional relations between the states to achieve these exceptional aims and aspirations. And that it left empty, no, it left to local norms and arrangements what happens within these units, okay? And therefore, if we abandon this bare view and instead adopt an ant view of the of the world, okay, one that takes the party for what happens on the ground, okay, what we call international law ended up being everywhere, okay? And this is the way I have come to think about international law, okay? No one international law that only takes place in exceptional moments and in exceptional spaces, but actually is here, everywhere. And I have done that in different publications and research projects that have appeared in different publications, included in Local Space Global Life, a book that appeared in 2015, in which I tried to understand how the international normative order is being enacted today systematically and try to materialize a new world around us in cities, particularly in the global south, and how that affects especially people at the margins of the cities in the developing world. Those spaces where the international legal order is trying to get at and to include into the of the contemporary modern legal economic political order. I have also pursued this line of inquiry in works associated to this idea of critical approaches to the history of international law, in which myself together with many colleagues in different parts of the global north and the global south, we have tried to think about how indeed the international legal project cannot be thought apart or aside of the imperial European colonial project. And my understanding of these questions have not necessarily always been about how international law is everywhere oppressing realities and not leaving a space out for of people in the global south to people in the global south to think about what they want, and rather has been an attempt to show the complexities on the ground that at least once we realize that international law is always there, okay? So I think a good example of that, a book that we had the fortune of convincing Fabia to take a part of in which that taking as an inspiration the 1955 Bandung conference, we try to offer, you know, that the struggles that we can perceive once we take as the parting point the idea that international law is everywhere. And what you get is that international law is not there, just simply kind of a monopolizing reality, but it becomes just kind of part of parcel of everyday struggles. So instead of once again seeing international law as this thing that oppresses realities and silence everything, I rather would prefer to see it as part of what we could call using Clifford Gets work as sort of a part of a de-play, okay? I try to call it a dense struggle, okay? It's part of those battles that we are constantly engaging in order to overcome the things that we don't like. Sometimes we win, in many occasions sadly we lose, but it's there, it's there a part of the thick of reality, okay? The thick of reality. Okay, so let me pass to the second part of my talk. Okay, so keeping these ideas in mind, I want to now think about poverty, poverty in the 21st century. And my departing point here is a news that has circulated the global media, that is being, it was shared widely by international organizations or have been shared widely by international organizations over the recent years. And is this, at this point that The Economist in 2013, in one of its, in its, uh, June the first, uh, cover, uh, represented very clearly, this idea that we are in a world in which we're, uh, towards the end of poverty, okay? Uh, the, the idea here is that, um, thanks to the economic, uh, explore, the, uh, economic, uh, uh, expansion of the 20th, the 20th, the second half of the 20th century. And what, uh, it goes, uh, ah, where they, where we, uh, go, ah, the previous couple, the first two decades of the 21st century, um, the world has been able to lift out of poverty, uh, an enormous amount of people, an enormous amount of people, uh, reducing the, the experience of poverty, uh, you want to put in those terms, uh, massively, okay? And they, this news, uh, I think it, it, we must celebrate it. Uh, I don't want to minimize the, the importance of it. Um, the idea that, that once again, then over the previous, uh, decades, we have been able to lift, we, uh, the global economy has been able to lift people out of poverty in large numbers, okay? Now, however, this news, uh, doesn't tell us, uh, fully what's going on, okay? And let me take you through that in four steps. The first step, the first step to think critically about this, uh, headline towards the end of poverty is that this is, uh, an specific miracle, miracle, okay? And this is the first point. And what is a specific miracle? Because when he discusses, or when he tells us that we are towards the end of poverty, it only refers, this is important, it only refers to the, um, to, uh, an achievement confined of lifting people out of a position of living with less than $1.90 per day, which is what it has been established as the international poverty line, okay? The international poverty line. So what these headlines is telling us is that there are definitely less people living in extreme poverty, okay? In extreme poverty, uh, and, and $1.90 per day, it is living with one, less than $1.90 per day is you live almost in absolute destitution, okay? Now, it is a specific miracle, okay? Because this achievement or lifting people out of that extreme poverty has been, uh, achieved thanks to China, okay? Thanks to China. Now, it is, has been, um, uh, this is something that has been discussed by many people, many political, global political economists, um, but also international institutions themselves. In 2007, 2007, the World Bank made the point very clearly. If you take the population living on less than $1 per day between 1981 and 2004, the region that has been able to contribute, uh, into reducing the number of people living in that, uh, with that income, most of all is, according to this graph by the World Bank, East Asia and, and the Pacific, uh, which means, uh, China, which is the main actor in the region. Uh, but if you consider all the other regions in the world, including Latin America, but also South Africa, South Asia, um, uh, Middle East and North Africa, pretty much other region except from, except from East Asia and the Pacific, we have remained with the same number of people living with less than $1 per day. Okay. So once again, when we think about overcoming poverty in the world, we need to think, uh, China and, and almost exclusively China. Okay. Now, uh, this is, obviously, this is important, uh, for many, many, many reasons. One of them is that, uh, China has been able to achieve that miracle, that specific miracle because of the size of China and because China has followed a developmental formula that, uh, is highly, it can hardly be applicable in other parts of the world. Okay. Now the second, the second point to keep in mind when we think about the end of poverty is that it is a partial, it's not only a specific miracle, but it's also a partial success. Okay. As I was saying before, it is only a success when we think about poverty and global poverty in terms of absolute destitution, in terms of the international poverty line marked by living with less than $1.90 per day. Okay. But now in international conversations about poverty, the international poverty line signaled by living with $1.90 per day is only one amongst many ways of measuring poverty. Okay. If we take into account the other poverty lines in the world, which are marked by by living with less than $3.90 per day, $5.50 per day, $5.50 per day, and $10 per day, the image that results is very different. It's not one in which poverty were towards the end of poverty, but it's one in which most of the people of the world living trapped in poverty. Okay. If you take the $10 per day international poverty line, which is in the graph that I'm showing you, the one before last, okay, which is an important one because many international organizations, including the World Bank, has declared that we need at least $10 per day in order to live a dignified life in the 21st century, if we take that as our benchmark, people living with less than $10 per day, and again, $10 is what we need in order to live a dignified life in the 21st century, around 65% of the planet live in that condition. Okay. Around 65%, if not 70% of the planet lives with less than $10 per day. Okay. So, rather than living in a world in which we're towards the end of poverty, we live in a world of poverty. Okay. Now, if you combine these two initial critical insights that I give you, okay, if you take a broader view of the experience of poverty in the 21st century, taking China out of it, and all of what things that China has been able to achieve, the number of people in poverty in the world has actually increased over the recent years. And here it is a graph generated by Jason Hickel, a very important anthropologist, a writer in development studies and global political economy that he has put together, taking the 740 income per day as the benchmark. So, the number of people have actually increased. Now, the third point to make here is that towards the end of poverty headline, it is really a decontextualized achievement. Okay. It is a decontextualized achievement. And because what is the actual context context that frames that news? Okay. So, the actual context that frames that news is that we are living in this world of poverty, as I really have, I have just re-carterized it. At a time in global history and the history of humankind, in which we are generating, as we speak, the highest levels of growth in the history of humankind. Okay. Here, it is a graph that I really liked. It is from our world data. And it compares the growth of GDP over the last two millennia. Okay. And if you take the last two millennia, the levels of GDP were minimal or un-existent because, well, partly because the capitalist economy, as we know, it didn't exist. We live in other forms of economy. But however, it started to grow systematically over the past five centuries, when the European colonial project and the capitalist order began to expand. And if you take the 1500s as your benchmark, what we can see is that, slowly but surely, the world economy has expanded, with meaning that there is a huge amount of wealth today being generated, if you compare it, as you compare it with previous, not only decades, but centuries. Okay. Now, this huge amount of wealth that is being generated at the moment, unprecedented amounts of wealth, are massively misdistributed, massively misdistributed. If you take the end of the Second World War as a historical departure point to think about this mass distribution, what we realized very easily, and this is a graph that I generated using Google Data Explorer, that the richest countries after the Second World War have remained the richest countries in the world. United States, Germany, United Kingdom, France, Japan, and maybe some allies, Korea, for example, and China have remained the richest countries in the world. Apart from them, all of the countries in the world have remained pretty much in the same position. Here, I'm just comparing Brazil, Colombia, Ecuador, Nigeria, and Nigeria. Okay. So, this huge amount of wealth that I just discussed, I was referring to just before, is benefiting the usual suspects. Okay. Okay. And not only that, this huge amount of wealth, okay, have obviously served as an invitation of countries in the developing world to do better, to invest in the development in order to start sharing a bit of a pie, but that those efforts have not reflected necessarily in them escaping the position of lagging countries. Instead, what it has generated in many occasions, as we know very well, Brazil, Colombia, and the countries that I have here in this graph that I also generated using Google Data Explorer, very easy, is that that ambition to start sharing part of that power has, instead of generating wealth, generating a huge amount of debt, okay, national debt, which means that we are, the picture here is that we are generating globally huge amounts of wealth. Countries in the global south want to participate in the party, but the cause of participating in the party is not that they are getting there, but instead are being, swimming in international debt that has enormous consequences, as we know, in the capacity of countries in the global south of investing properly in infrastructure, and in social development, amongst many other things. Now, if that wouldn't be enough, this huge amount of wealth is not only maldistributed in terms of countries, okay, but also is being massively maldistributed amongst ourselves, individuals, okay? This is the story of the one percent, meaning that the one percent of the global population, the richest of the world, are increasingly accumulating a larger percent of that huge amount of well-being generated, okay? And this is not necessarily elites in the global north, they are also elites in the global south, but they are transnational elites, elites that can easily move around and don't have any meaningful connection in many occasions to realities on the ground. So, this reality of the nine percent is obviously extremely important for us to keep in mind because it means in many occasions that political decision-making, meaningful one to solve many things, including problems of poverty, more often than not in the hands of these guys, okay? And you can basically put in a couple of buses, and they will take the large majority of 99 percent of the global wealth with them. Now, this is, of course, continues to be, I don't want to minimize the geopolitics of all of these, this is the story, the story of the one percent, it's just not the story of individuals, once again, it's a story about countries and regional blocks that have dominated the global economic, but also legal and political order over the last centuries. And this is, again, Jason Hickel making the point beautifully, if you take GDP per capita, GDP per capita between 1960 and 2017, what we can see is how the global north increasingly detached itself, has our growth massively the global south, okay? So global north getting richer, global south getting poorer, and cutting across of them, massive, huge amounts of maldistribution of wealth amongst individuals, okay? So again, going back to the question of poverty, the success of this idea towards the end of poverty headlines, it doesn't take into context that all of these kind of assumingly massive achievement, which is lifting people out of poverty, is taking place at the moment in which there is a huge amount of wealth, massively maldistributed, that if distributed better, the achievement will be more meaningful and more significant, okay? This is why it is a contextualized achievement. And now, finally, it is also a blind accomplishment, and here I'm going towards the end of my talk, it is a blind accomplishment. And what is a blind accomplishment? Because it doesn't take into account that the reality that is left by this assumingly lifting people out of poverty, this world trapping earning less than $10 per day, as I explained it before, is very hard to reverse or to solve using the mechanisms available to ourselves. For example, we all know, and this is just a list of some of the problems, we all know that we are going through a massive process of deindustrialization, okay, across both the global north and the global south, and industrialization is important, or has been important, because it is the most efficient way of lifting people out of poverty in the medium and long term, okay, offering employment massively with proper social security in place. Also, we're going through a process of automation, meaning that the little industries that are left are being automated, meaning that less people is required in order to work, hence, less people will be able to escape poverty efficiently and effectively. We're also living in a moment in which the global economic order is increasingly financialized, meaning we live increasingly in a world in which wealth is not producing by actually doing work, but rather speculating, meaning that there is not a necessity of a real economy anymore. We're also living in a world in which tertiarization, the idea that firms increasingly delegate work, subcontract work, has destroyed labor systems, labor legal systems as we knew it. We're also living in a world in which the global economy is increasingly digitalized, which is very nice, because it helps us to have this wonderful seminars of critical international law online very easily and cheaply, but also meaning that the global economic order is very hard to control, in particular for global South countries, which require strong levels of stability in order to offer that permanent employment and generation of more stable forms of well-being and making, okay? So it's a digital world in which the variables that countries used to control are no longer there, the economy is more volatile, things move around faster, and less possibility of control. And the three kind of other problems that I'm just listing there for you to be more depressed, we live in a world that is going through a massive process of stagnation, meaning that the levels of growth that we used to experience before, huge levels of growth, sustained growth over time have began to slow down. Part of the reason for that is the actual maldistribution of wealth at the planetary level, so there's very, increasingly there's less money around to make the machine work, the global capitalist machine to work, less concentrated, and that generated global stagnation. There's also increasing massive levels of privatisation, and then finally solutions to poverty are increasingly friends in individual terms, okay? So basically what we have here is that the usual solutions that we used to have in order to leave people out of poverty are not any longer about, okay? And this is the story, I don't want to bother you with the with the statistics about it, but are very clear, here is one of the most solid results on this, that have, that tell us a story about how manufacturing have basically increased, systematically disappeared, or the manufacturing sector has increasingly systematically disappeared across the world, except from, from China. All other regions in the world have less and less levels of manufacturing, once again, industrialisation in that form is important in order to offer mass employment and help people lift people out of poverty. And of course, you know, there's something here that it needs to mention, it is also a blind accomplishment because it doesn't take into account that if we say, for example, hypothetically, had the opportunity to start reindustrialising again at the level that we wanted once upon a time, and we invest in all of the other forms of development that used to be the formula, the usual formulas to help people to abandon the conditions of low income, the world will disappear, okay? So we live in the, in times of the Anthropocene, so from the mid 2000s, we began to consume more than one and a half planets, we are well in the course of consuming or needing three planets, three planets in order to survive on the surface of Earth, only we behave extremely well, extremely well, we will go back to consuming one country by 2050, okay? So here in terms of poverty, we basically don't have tools to leave people out of poverty in the usual way that we have, okay? Or we have had. Okay, so how this is experienced, and just here I'm controlling. So how this, the world is come to the experience when we take these points in mind, okay? Well, the world is experiencing in a very kind of multiple ways, of course, but there's a systematicity to it, okay? So it is a world that is experienced by being included, but constantly relegated to a background position. This is a representation, a really interesting representation of participation in global value chains. And what we can see is that the global value chains, this idea that we are all involved in global economic processes, and that we all need to find a competitive advantage. It is true in the sense that we are all increasingly intermingled in the global economy. However, in a very clearly asymmetrical way, making, once again, the usual suspects, the owners of the front carriages and all the countries in the post-colonial world, and they are pushing them to the background carriages. So here, once again, the United States, Germany, UK, China, France, the Netherlands, Belgium, Italy, Canada, Japan, are the ones that are controlling the global value chains, when all the other countries, Myanmar, Kenya, Morocco, Libya, and you go, being relegated to the outskirts of the global economic order. This is why a famous, very intelligent political economist from Brazil used to call dependency, okay? This is actually dependency a la 21st century. Now, it is also experienced, okay, by increasingly not having a permanent job, okay? It's also experienced, and this is something that obviously affects not only people in the global south, it's also people in the global north. In the global north, this cartoon represented very well. From the New Joker, the world is experienced at this kind of, at this kind of, not attached to the real economy because of all of the structure changes that I mentioned before. Here, a guy is telling someone in a bar that his work is starting a startup that helps other startups start up, okay? So basically, there's just no attachment to the real economy, meaning that there's very little possibilities for this guy here to escape his economic conditions in a kind of secure, permanent, efficient, diagnosable way, okay? Maybe he will have a chance to succeed, but those chances to succeed are very minimal, as we at many studies about startups have demonstrated over years. Now, this is in the global north, but of course, the story in the global south is very different, okay? In the story in the global south, in places like Brazil and Colombia, the world of poverty that I'm trying to describe here and that I value to think about is experienced through, most of all, informal work, okay? Informal work. In a piece of research that I conducted with colleagues in the UK and here in Latin America under the initiative Raptors 21 towards new economy societies and legalities than I direct under the IEL collective, we discover, for example, that in the context of Colombia, around 61 and 62 percent of the population subsist in the informal economy, 62, between 61 and 62 percent. And the experience of informality, of course, it is largely marked the life of people living in precarious forms of employment, okay? Very low income, very unstable, but it goes all the way through the labour market. So even people in a stable, qualified employment still experience informality, quality, at least around in terms of 32.6 percent of them, okay? So, I know, sorry, 60 percent of the total of people in stable and qualified employment still working in informal conditions, of course, in precarious forms of employment, 93.5 percent. Now, this means that, and then it's not only just a question about how, uh, contractual instability or instability is also reflected in terms of income, okay? So the total of workers in Colombia that end, uh, the total workers in Colombia that end less than ten dollars per day, remember that this is the, 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 a much more important, meaningful way to think about poverty in the 21st century, is around 62.35 percent, okay? So 62.35 percent of workers in Colombia live with less than is required in order to live a dignified life in the 21st century. And if you take just the informal workers, okay, just the informal workers, 76.64 percent live with less than is required in the 21st century to live a dignified life. This is, to, to contextualize this, in Colombia, you need, according to the national department of statistics, around 978 US dollars per month in order to maintain a family of four. If you live with, uh, less than 57, um, you know, if you, if you, uh, uh, live in the extreme, under the extreme poverty line, okay, of $1.90 per day, you will be only earning around 57 US dollars per month, okay? So in order for you to cover the basics to support your family, the four members of the family need to work actually two chiefs or up to three shift in order to cover the basics. But if you are lucky and you are not aiming less than $1.90, but maybe $3.20 or $5.20, the situation doesn't improve massively, okay? It's a massive disparity between what you need and what you gain, what you get from your work, uh, and if you're an informed worker. And, uh, and of course this is experienced then by always being behind, but always, uh, uh, unable to get a grip on reality by this, this, the world around you dominating every single decision that you take and then, uh, leaving you abandoned, uh, as you were. Uh, the OECD, uh, uh, three, four years ago made this very clear, at this point very clearly in a statistics, in a, in a, in a data analysis about income mobility across generations, uh, in OECD countries. And if you add the misfortune of, uh, being born poor in Brazil today, okay, you need nine generations in order to escape that position. Nine generations. And then you have the misfortune of being born in Colombia. You need 11 generations to leave the position, uh, in which you find yourself in poverty, okay? 11 generation means, I think if I remember well, 353 years, 353 years to stop being poor. And the situation, of course, with the pandemic hasn't improved. Uh, the pandemic has brought around 130 million people more under the extreme poverty line and around 240 million, okay, uh, to live just above the poverty line, okay? This is the contribution of, uh, the contribution to the, uh, our world of poverty. This is, of course, has really serious implications in terms of also how experience, how life is experienced in terms of, uh, 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 daily feelings. Um, insecurity is a constant across the global south and in particular affects most of all the peoples in law, uh, in low income. The economy has made this point clearly a few years ago again, and I chose in these three maps, how in cities in, uh, in Colombia three, the three main cities in Colombia, Bogota, Cali, and Medellin. If you are poor, uh, if you live in socioeconomic zones, uh, that, uh, the poorest, uh, the number of homicides per a hundred thousands is skyrocket, okay? So the little, uh, red dots here meaning not only death but means poverty, okay? If you are poor, it is more likely that you will be surrounded by, uh, by death, by, by, by murders and, and, and death will be, uh, something that you cannot necessarily easily escape from. And, um, and, and again, just to make things more complex, this is just not a story about the global south. It's also a story about the global north because what the story that I've been telling you here affects both people in both sides of the question, um, with differences, but, uh, it's important to keep in mind that, for example, in the context of the UK in recent years, we have going through what is known as the stabbing crisis. Um, uh, uh, kids, not normally racialized kids being killed on the streets of London and Birmingham and Newcastle and Manchester, uh, by knife attacks and that has increased steadily and normally these racialized kids are coming from low-income families. Um, again, a very, very sad association between poverty and experience of violence. Um, and the solution to all of this, as I've been saying, uh, very limited in the context of Colombia, uh, the solution, uh, that is available in a country that still struggles economically, um, with, 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 um, with, there's a loss of goodwill but not much money going around. The solutions are still very, uh, individualized and know enough to break that experience of poverty that I've been describing here. Um, I just wanted to conclude, uh, sorry, I'm just gonna jump this, that this is why, uh, for example, key international organizations, uh, talk today about the experience of poverty as being the result of a matrix, okay, a matrix of poverty. So, uh, this is, this is a slide, um, that had been produced by the current repertoire on, on, on extreme poverty and human rights. Oliver the shutter, um, 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 who, who comes after the, 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 the portfolio was, uh, led by Philip Olson, uh, both have done fantastic work and they talk about the experience of poverty as being the result of a matrix of variables, okay, then basically are asphyxiating people, uh, and then are making life very, very difficult. Critical international scholars have talked about this as well and have demonstrated how the poverty that I have described here today is the result of the international legal order, in particular, an international legal order that produces misery. Here, the most, uh, relevant intervention, uh, explicit on this area is by, uh, John Limirelli, Margot Solomon, and Sonia Raja, other, uh, colleagues in critical international law circles. I've talked about that, including Susan Marks, that I mentioned before, and Jason Beckett, at the American University in Cairo. So, basically, the story that I tell you here is that a story about in which, uh, we cannot escape poverty, uh, that towards the end of poverty history is very limited, and, and as a result of that, the work ahead and the agenda ahead for people thinking about critical, uh, trying to advance agenda in critical international law, when we think about poverty, is to try to think about what should be the features and how, what we can achieve, or what we should do when we think about international law in terms of international poverty law. In particular, we take a critical approach in mind. And for me, this critical international poverty law should focus on three things, just to conclude, that international, uh, public law today, uh, advances an idea of development that is very questionable. Uh, the international economic legal order advances an idea of development that is very questionable. And to finish off, international human rights law advances an idea of dignity that seems to be very limited when we take all of these variables in mind and this wall of poverty that I've been trying to describe for you today. Thank you so much. Thank you, Professor, uh, Slava. Impressive, impressive reading on this important issue. Sometimes we are renewing the, the, the discourse that the, the end of the history have no worries with poverty, starvation, environmental crisis. Not so, not so, so true, it seems. Thank you again for your, for your lecture. Um, I just want to, to put something very quickly that, thank you again, Professor Slava for his contribution to our book that will be released pretty soon too. And just put in Portuguese, colocar aqui para, para o público mais, mais, mais amplo, né? Nós teremos agora também essa oportunidade de ler um texto do Professor Slava originalmente escrito em inglês e em português no nosso, nosso livro que em breve também será, será lançado. bom, é, é, vamos passar então imediatamente para, para a conferência da professora Fábia, é, é o nosso primeiro evento, então seria um encontro, mas a professora Fábia também já contribuiu com o GPD, tem uma relação muito boa com o nosso grupo, então, ao mesmo tempo que é uma primeira vez, é um prazer tê-la aqui novamente nesse, nesse âmbito virtual do, 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 do DICRI, né? Então, professora, eu convido-a para proferir a sua, sua, sua palestra Intervenção e Resistência na América Latina, Explorando Esparcialidades em Direito Internacional. Por favor, professora. Bom dia a todas e, a todas e a todos, é, é uma alegria estar aqui, é, como o Andrei já adiantou, de novo, com todos do grupo, né, de estudos em Direito Internacional, internacional, eu tenho muita sorte de ter a chance de compartilhar minhas ideias nesse espaço de debate substantivo, genuíno, é, fresco, né, aqui no Brasil, para conversas interessantes e instigantes, é, sobre Direito Internacional. Então, quero agradecer, é, a todos, especialmente a professora Tatiana, é, o professor Gabriel, é, pessoas com, com quem eu tenho tido, né, oportunidade de diálogos interessantes e, é claro, é, uma alegria enorme. Obrigada, Andrei, também, pela apresentação generosa no começo e é uma alegria enorme estar compartilhando esse painel com, com o Luiz Slava, que é um, um acadêmico, professor, é, pesquisador, enfim, pensador do Direito Internacional, que admiro muito o trabalho e também tem uma sorte de ter um diálogo algo produtivo, é, com, com o Luiz. Então, realmente, hoje é só, só alegria. E eu quero começar dizendo que, é, é, a fala do Luiz, né, eu vou me, eu vou me agarrar, eu vou me ater aquela imagem dos galos brigando, eu realmente amei aquilo, né, eu acho que é, a, a, e Luiz, a mensagem, é, né, é muito, é muito, é muito, de, de alguma maneira, né, é, é, é uma mensagem dura que as nossas ferramentas são muito limitadas, que as ideias que estão em volta do Direito Internacional é, é, público, do Direito Internacional Econômico, do Direito Internacional dos Direitos Humanos, são, são ferramentas limitadas, mas quando você nos traz, né, aquela imagem dos galos de briga, das struggles, é, a mim, me dá ainda mais vontade de seguir nessa, é, mesmo com essas limitações e essas dificuldades, e tentar produzir estudos, né, que, de alguma maneira, possam iluminar as nossas reflexões, talvez sem essa ambição tão alta de oferecer soluções, né, eu acho que o Luiz apresentou para a gente um magnífico painel, panorama, né, do que é essa, essa investigação crítica, para esses questionamentos críticos em Direito Internacional, então isso me ajuda demais a começar a, a minha fala, é, aí, Andrei, eu queria pedir se a gente poderia compartilhar, muito obrigada, é, bom, gente, esse é um trabalho, um trabalho que eu tô finalizando nesse momento, uma pesquisa longa, é, que, que eu realizei desde, desde Melbourne, né, a partir de um projeto de pós-doutorado, e, pode passar, por favor, Andrei, e, enfim, não sei se é você que tá mexendo, mas eu consigo, ah, acho que pulou um, isto, pode, ótimo. Então, eu queria começar essa nossa conversa de hoje, né, com, com algo, é, que, de alguma forma, esse, esse panorama contextual mais amplo que a gente teve com, com o Luiz, na fala anterior, né, me ajuda bastante a uma afirmação que norteia todo o meu engajamento crítico com o Direito Internacional, né, e acho que de muitas pessoas, claro, que é justamente, é, essa ideia de que o Direito Internacional é diferente em diferentes lugares do mundo, nós experimentamos o Direito Internacional, é, de formas particulares, a depender de onde a gente se encontra, então é muito difícil, né, seguir com essa ideia tradicional de um, de um, de um direito neutro, objetivo, e que seja, é, universal e absolutamente aplicável a todas e todos, da mesma forma, e experimentado da mesma forma. Então, esse é o grande pressuposto dessa minha reflexão sobre espacialidade, né, sobre diferentes espaços em Direito Internacional, a gente tá, claro, vive hoje, né, a questão toda da virada historiográfica em Direito Internacional, esse olhar para a história como, é, a possibilidade de abertura de espaço para estudos críticos em Direito Internacional, é, mas, além da dimensão temporal, além do, do tempo, é, eu venho trabalhando com essa dimensão espacial, né, com esse, com, e isso, claro, tem muito a ver com o que o Luiz acabou de falar, né, é, justamente essa, como o Direito Internacional é experimentado em diferentes lugares, eu acho que o trabalho dele, né, tem essa questão de escala muito, muito, muito grande, né, é o título do livro, Global Space, Local Life, é, e, então, a gente tem variadas possibilidades, né, de pensar esses diferentes arranjos espaciais como lugares, né, em que a gente pode ver, justamente, diferentes projetos de Direito Internacional sendo levados adiante por diferentes grupos de pessoas para o bem e para o mal, muitas vezes para o mal, não é mesmo? A gente acabou de ver, mas é fato que, é, é, focar no, no, no espaço, é, abre uma possibilidade analítica bastante interessante e que, de novo, coloca em xeque, né, justamente essa ideia de universalidade, o Direito Internacional como pairando, né, aqui no meio do nada, como se não houvesse, né, esse, esse enraizamento em lugares específicos. Então, nesse projeto, eu estou buscando, claro, pensar a nossa região, essa é uma, esse é um movimento, é, que pelo menos para mim é absolutamente central nos esforços de pesquisa que eu tenho atualmente, né, pensar o Direito Internacional desde, para, sobre a América Latina. Isso não quer dizer, né, que eu quero seguir um discurso bastante conhecido da gente, né, e que afirma a contribuição latino-americana para o desenvolvimento do Direito Internacional, não é esta chave de análise, né, que eu tenho, tenho buscado desenvolver, mas muito mais, é, mergulhar nos detalhes dessa experiência do Direito Internacional em diferentes lugares no tempo e no espaço. É, portanto, a América Latina é meu espaço de total atenção, meu espaço privilegiado, é, e, além de focar nesse, nesse lado do mundo, é, a questão regional para nós, né, esse, essa imaginação regional da América Latina tem, tradicionalmente, uma força muito grande na maneira como a gente vê a prática do Direito Internacional aqui do nosso lado do mundo, aqui na América Latina. Então, além do foco específico, a ideia de região foi muito, foi e continua sendo muito presente na prática argumentativa que se constitui o Direito Internacional desde esse lugar que nós estamos todos hoje, né. Então, o projeto em específico, né, para pensar essa questão de uma, uma explorar, né, essa, essa análise dessas diferentes espacialidades, é, o projeto segue um eixo com um princípio clássico de Direito Internacional, que é o princípio da não intervenção, o Luiz até menciona, né, um princípio clássico da soberania do Estado, que, é, foi, né, objeto de muita articulação, é, de juristas internacionalistas latino-americanos durante o século XX. É, uma, uma tentativa desses juristas de buscar, é, resistir, pelo, por meio do vocabulário do Direito Internacional, a intervenções, é, num primeiro momento, né, tentativas de recolonização por países europeus e, num segundo momento, as intervenções estadunidenses na nossa, na nossa região. Então, esse é o, os, esses, esses são os contornos gerais desse, desse projeto. E aí, não há, enfim, é, eu quero deixar isso muito claro desde o começo, né, existem variar, milhares, né, de, de, de imaginações espaciais, de imaginações regionais para, para a América Latina. Eu tô olhando uma muito específica, né, de membros de uma elite latino-americana branca, né, que tá buscando imaginar, de alguma maneira, né, um mundo, um mundo alternativo, né, uma ordem regional alternativa, mais ou menos destacada do que se reconhecia como um direito universal, um direito internacional universal, e, portanto, abrindo espaço aí para uma imaginação política sobre um futuro diferente para a nossa região. Então, essa é, eu acabei escolhendo essa, esta imaginação regional específica, mas nós temos várias, várias interessantíssimas, a maneira como nós temos, é, a imaginação da região por povos indígenas daria um outro projeto igualmente interessante e absolutamente necessário, como que, né, a gente, a gente tem aí trabalhos interessantíssimos, é, né, antropológicos que estão explorando esse nosso, especialmente, eu posso dizer um pouquinho mais de detalhe, é, com relação à história do Brasil, né, essa ideia de que aqui não tinha populações civilizadas, né, essa coisa que a gente aprende na escola desde todo sempre, assim, essa, essa historiografia tá sendo revista em absoluto, né, com relação a esse passado brasileiro, é, primitivo, incivilizado, é, absolutamente pronto para ser colonizado pelos portugueses, quase necessária colonização, né, com essa descrição, isso tá absolutamente derrubado, né, por estudos incríveis aí que estão sendo, estão sendo feitos. Então, a gente tem, esse é só um exemplo, né, diversas possibilidades de imaginação regional, essa que eu tô estudando é, é, é uma delas e tem um foco muito grande no jurista internacionalista latino-americano, que é um pouquinho a minha especialidade, né, direito internacional, mas, é, são dois pontos que eu quero fazer com vocês desde o início, né, a ideia desse estudo não é ficar lá batendo na porta do direito universal e dizer, olha, eu também, viu, eu também sei brincar de direito internacional, uh, aqui, viu, na América Latina, coisa que a gente faz desde o século XIX, né, não é esse tipo de contribuição, e também, é, não é celebrar essas figuras do passado, eu já vou falar em maiores detalhes, é, per se, né, eu, eu, tem algumas fotos antigas aqui, que eu acho que as coisas vão ficar muito claras, é, nas, nas, nas limitações, né, desses, desses projetos de elite latino-americana, que usaram o vocabulário de direito internacional de maneira muito robusta. É, pode passar, Andrei, por favor. Bem, esse, esse é um projeto que trabalha, é, tanto a dimensão das ideias, né, a questão da, 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 da doutrina de direito internacional, de interpretações sobre direito internacional, conceitos, especialmente as interpretações sobre o princípio, eh, da não intervenção, mas que também, portanto, eh, existe, né, é preciso mapear as ideias que determinados juristas internacionalistas, que eu tô olhando, durante o século XX, elaboraram pra buscar resistir a essas interferências externas, né, com esse engajamento muito forte com o vocabulário do direito internacional. É, se a gente tem essa, essa, essa dimensão de ideias muito forte, o trabalho também busca, eh, tratar das condições que estiveram relacionadas à circulação dessas ideias, né, então, o trabalho, o projeto lida com questões, eh, fulcrais pra América Latina, desde todo sempre, né, investimento externo, eh, intervenção, eh, como é que a gente dá conta de, 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 de nos modernizar como região e, finalmente, deixar pra trás a, a, a colônia, né, a, a vida colonial, né, esse, 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 essa economia colonial, todas as tentativas de, de modernização e, enfim, eh, num momento aí, pelo menos, eh, num momento histórico que eu tô olhando, um, um momento de expansão muito forte do capitalismo em que a gente tem, eh, questões que vão, eh, impactar a América Latina de forma bastante, eh, de maneiras bastante particulares. Então, há uma, eu, eu, não, não dá pra dizer que isso aqui é uma história das ideias, eh, do ponto de vista, eh, do que historiadores fazem, acho que seria, seria bem imprecisa essa descrição, mas é tentar entender o contexto em que esses juristas internacionalistas formularam determinadas interpretações sobre o princípio da não intervenção no século XX pra buscar, eh, resistir a essas interferências, eh, externas. Então, gente, alguns detalhes dessa prática argumentativa que eu tô olhando, né, é uma fé muito grande no, no vocabulário do direito internacional, né, e aí, em muitos casos, não há um questionamento mais profundo do euro, do eurocentrismo, né, que marca esse vocabulário, portanto, é, é pacote completo, né, esse engajamento, muitas vezes, vem sem crítica, né, é a reprodução desse, desse direito tal como, eh, foi, eh, eh, ele, nasce na Europa e, em muitos casos, a ideia de se mostrar tão europeu quanto, quanto os europeus, né, eh, se tratam de projetos focados no Estado, são projetos estatocêntricos, projetos liderados por elites brancas na América Latina, portanto, a gente tá falando de algo bastante limitado, né, do ponto de vista das struggles, como disse o Luiz, né, aqueles galos de briga do que a gente tem na América Latina, é, como eu já disse, esses juristas internacionalistas atuam num momento de grande expansão, né, da ordem capitalista global, então tem muita grana circulando, projetos de investimento direto na América Latina, eh, investimento estrangeiros, né, são várias modalidades que o dinheiro chega aqui, justamente num momento em que países latino-americanos estão buscando superar essa condição colonial, né, enfim, especialmente aí, a partir do século XIX, com questionamentos bem claros, né, formulados sobre isso, eh, sobre como, como, como nos modernizamos, né, como saímos dessa situação de colônia. Se por um lado a gente tem esses limites, por outro a gente também tem criatividade, de energia, articulação de novas utopias para a região, com esses usos muito variados do direito internacional. Então, eu quero deixar isso tudo muito claro, porque não se trata, né, de um engajamento celebratório da minha parte com esses juristas latinos do passado, é, mas a tentativa de olhar no detalhe como se deu essa prática argumentativa e que tipo de imaginação regional estava sendo articulada, como ela estava sendo articulada, por meio do uso do vocabulário do direito internacional. Muito bem, eu vou fazer isso, eh, por meio de três exemplos sintomáticos, e aqui eu tô emprestando algo de uma conversa com o próprio Luiz Slava, sobre essa questão, eh, de exemplos sintomáticos, né, a ideia de usar, eh, as interpretações, os conceitos, a prática argumentativa de juristas latino-americanos, é uma, é uma porta de entrada, né, pra uma, uma análise maior desses problemas, eh, latino-americanos tão recorrentes, que tão relacionados, como eu já falei, com interferência externa, constante, eh, desestabilização política, investimento estrangeiro, como é que você lida com projetos de soberania mais nacionais, em que você tem lá os imperialistas yanques, né, com, enfim, projetos de nacionalização de recursos naturais, como é o caso do, do Chile, que eu já vou falar, então a gente tem aí bastante, eh, essas, essas ideias, muito material que a gente consegue olhar a partir desses juristas, né, então não há aqui uma, uma, essa, essa questão de história das ideias, per se, eu acho que não, não, não é uma, uma descrição muito precisa, mas é usar essa prática argumentativa do direito internacional de alguns juristas da nossa região, como um sintoma de questões materiais e estruturais que estavam acontecendo, que seguem, né, como desafios da América Latina. Legal, Andrei, pode passar. É, então eu queria aqui só, só que, 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 qual é o naipe das pessoas que eu tô analisando, né, essa é a primeira reunião da junta de, eu amo essas fotos e agora tô colocando elas em todas as minhas apresentações, porque eu acho que ver, ver isso mata qualquer, é, incompreensão que possa acontecer do, do, do meu engajamento com esse, com esse pessoal, né, da, da, da minha, é, eventual ilusão em achar que esse, que essa galera tá querendo salvar o mundo ou qualquer coisa desse gênero, né. Então a gente, aqui é a primeira reunião da, da junta de jurisconsultos americanos, né, hoje essa, esse órgão é um órgão da, da OEA, mas na época aqui a gente teve a criação desse, desse comitê de juristas, é, com sede no Rio de Janeiro até hoje, inclusive, professor Jorge Galindo, que, que abriu a palestra, né, membro dessa, desse comitê de, de juristas interamericanos, mas tudo começa aqui em 1912, né, após a realização da terceira conferência pan-americana no Rio de Janeiro, em 1906, com a, o estabelecimento, é, da criação desse grupo de juristas latino-americanos que teriam, entre outros objetivos, é, um intento de codificar o direito internacional para a nossa região. Esse pessoal se encontra em 1912, no Rio, e vocês podem ver que estão todos, aí, absolutamente ocidentais, paramentados, todos muito, é, civilizados, a próxima foto, Andrei, por favor, e essa é a que eu acho a, a minha favorita, este aqui é um picnic na Floresta da Tijuca, é, no, na ocasião desse encontro, então, vocês imaginam só um baita calor aí, para não dizer outra coisa, né, no meio desse mato, essa galera está de, de, de roupa europeia no meio dessa, desse mato, com toalhinha de mesa e taças de cristal, ou seja, somos tão civilizados quanto os europeus, temos muito direito internacional aqui, e vamos sentar à mesa, todos juntos, inclusive com o delegado dos Estados Unidos, que fez parte dessa empreitada, né, por conta da questão, é, do pan-americanismo, uma, uma imaginação regional um tanto quanto liderada pelos Estados Unidos e pelos objetivos estadunidenses, mas aqui, essa foto, eu acho que deixa muito claro os limites, né, que eu, que eu mencionava anteriormente, né, como isso é um projeto baseado no Estado latino-americano, por essas elites brancas, e que tem, né, como a Liliana Obregón já descreveu com bastante clareza, é, é, tão forte, tão marcada, essa, essa consciência jurídica crioula, né, essa, essa, essa coisa de querer fazer parte do clube, sem necessariamente, é, uma crítica a esse universal que está estabelecido. É, então, sem, sem, como fala, sem ilusões quanto aos meus juristas aqui, né, eu acho que já fizemos bastante sessão terapia aqui, eu com eles e tal, né, sei muito bem quem, quem, quem são os, os, os da, né, que pito eles tocam, ou seja, não há aqui uma, 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 uma projeção da minha parte de que estamos diante de projetos absolutamente emancipatórios na América Latina, que o direito internacional regional é realmente a grande saída para nós, acho que tem muitas reflexões aí quando a gente consegue olhar em detalhes como se deu a articulação desses, né, desse projeto regional, nesse caso aqui era algo muito ligado ao pan-americanismo e, portanto, algo que estava absolutamente relacionado com, com objetivos estadunidenses para, para a região, né, objetivos dispares na América do Sul de um jeito, na América Central do, do outro, os livros do Arnold Becker Lorca e do Juan Pablo Scarfe mostram muito bem essa, essa empreitada, é, dessa afirmação, né, desse direito internacional regional e, enfim, tem gente muito boa aí fazendo pesquisa sobre isso nesse momento. Pode passar, Andrei, por favor. Então, é, gente, a minha, as minhas reflexões sobre, sobre regionalismo, né, tem a ver com a abertura, né, dessa, dessa espacialidade, dessa forma de espaço e alguns pressupostos que vêm com essa ideia de região, né, eu só quero mencionar para vocês um exemplo, esse é um livro de 1945, do, do Carr, né, que é um, que é um professor de relações internacionais publicado logo após o final da Segunda Guerra, em que ele claramente, né, diz, olha, galera, o universal não rolou, não deu certo, né, não funcionou e, é, a dimensão mais enraizada do regionalismo, né, como ele seria, o regional é muito mais conectado com a realidade daquele grupo mais reduzido de país, é muito difícil trabalhar na dimensão do universal, vamos trabalhar na dimensão regional para a gente conseguir essa transição do nacionalismo, que afinal foi um grande problema, né, para, para, para as guerras mundiais que a gente teve no século XX, para a transição para esse internacionalismo que até agora não tem dado muito certo, né. Então, pode passar, Andrei, vejam que, é, a questão da ideia da região, ela também não vem, né, desprovida de, de normatividade, né, ela não chega vazia para, para, para a gente preencher lá com a, a utopia, seja lá qual for, latino-americana, né, então a gente tem aí, é, nas maneiras como essa ideia foi articulada, a gente sempre em direito internacional, né, limitar bem aqui o meu, o escopo dessa, desse projeto, né, eu sou uma pessoa do direito internacional que está olhando para a história e, de alguma maneira, para essas questões espaciais, geográficas, enfim, mas a, a, a minha preocupação maior não é fazer uma história das ideias, né, ou uma geografia crítica, mas é pensar justamente, é, como é, essa ideia regional, é, tem sido articulada no nosso, no nosso vocabulário do direito internacional. Regional e universal, né, a gente sabe, não é uma relação absolutamente fácil, né, então a própria definição de região passa por muitas discussões e eu queria apontar justamente algumas delas para vocês, né, então o que que seria a região? Seria esse algo entre o Estado e o universalismo do direito internacional, esse caminho aí mais facilitado, né, justamente para a gente conseguir concretizar projetos no mundo? Qual que é a relevância jurídica desse conceito, né, será que a gente está falando de um big state, de um estadão ou de uma versão menor do direito internacional? Ou seja, é algo que está mais relacionado com os Estados ou com a dimensão universal? Será, então, que a região seria essa alternativa de meio, de caminho, né, de middle ground entre, né, a gente respeitar a soberania e uma ordem jurídica internacional que tem aí instituições internacionais, né, universais? Ou seja, será que a região é essa alternativa conveniente que pula os problemas do nacionalismo, do Estado e também não vai tão longe, né, com o seu, a sua ambição universalista? É claro que a gente tem vários pressupostos factuais, né, que na região todo mundo concorda, portanto, é muito mais fácil de conseguir criar organizações regionais, por exemplo, que há um consenso entre os países da região, então, como se fosse, né, esse espaço jurídico despolitizado, né, de consenso e de efetividade, que ali tudo rola, ali tudo é possível fazer, porque justamente é uma dimensão menor, né, de Estados e a gente tem uma facilidade maior para a concretização de projetos. Então, claro, isso é um absoluto, isso é uma fantasia, né, não tenho o que dizer. E aí, como diz o Tony Ang, né, é uma ambivalência muito grande nessa ideia de regionalismo, né, será que a gente está diante de algo que nos leva ao universal, né, que é um movimento para a universalidade, um pequeno laboratório que nos prepara para o universal? Ou, na verdade, a região é uma ameaça a essa intocável universalidade do direito nacional, ou seja, será que o direito nacional realmente não permite outros arranjos espaciais, né, é só universal e ponto final? Então, vejam, há muitos questionamentos, né, a ideia de região não nos chega neutra, o trabalho que eu estou fazendo também não busca apresentar a definição final e acabada do que seja regionalismo, do que seja região, muito ao contrário, mas ao levantar essas perguntas, né, esses questionamentos a gente consegue chegar nas ideias dos juristas internacionalistas com uma sensibilidade mais nuançada, com uma sensibilidade mais crítica, justamente, para ler essas ideias do passado. E aqui é inegável, eu sou uma pessoa com os pés no presente, né, o meu olhar para o passado é absolutamente presentista, eu estou preocupada em olhar para o passado da prática argumentativa do direito internacional nacional na América Latina, porque eu acho que isso nos ajuda a abrir espaço de imaginação política no presente, ponto, né, eu não estou preocupada em transplantar situações do passado para o presente, não estou preocupada em afirmar um passado glorioso da América Latina, ou dizer que tudo que nós vivemos é um mero progresso linear do passado, mas não, é justamente, eu acredito muito nisso, eu acho que essa é uma das facetas da empreitada crítica em direito internacional, essa virada historiográfica com um enraizamento para essa espacialidade, permite que a gente veja diferentes projetos, né, diferentes imaginações políticas da América Latina, até questões que talvez ficaram esquecidas, né, os perdedores da história, enfim, que hoje, nesse caos que nós nos encontramos, nesse momento absolutamente tenebroso que nós estamos, que parece que não há alternativas, né, que de alguma maneira a gente possa ter algum oxigênio político na cabeça para poder repensar, né, a partir de uma análise crítica dessas experiências do passado. Andrei, pode passar. Então, gente, vamos lá, eu tô olhando três, três, três juristas, né, são três grandes contextos sintomáticos, né, desse engajamento nosso com o direito internacional no século XX. O primeiro deles é o Luiz Maria Drago, é o argentino clássico da doutrina Drago, que fez, né, escreveu sobre não intervenção por ocasião do bloqueio da Venezuela, por Inglaterra, Itália e Alemanha, entre 1902 e 1903 e fez toda uma defesa global aí, é, por uma determinada interpretação do princípio da não intervenção, a gente teve a nota Drago, né, o texto da doutrina Drago publicado no American Journal, o Drago circulou a nota por, com o Carlos Calvo do Instituto de Trois Internacional, todo mundo sabia o que era doutrina, ou seja, um baita articulado para o começo do século XX, né, sendo que fez tudo isso por carta, ou seja, lá, é, acho que por carta, né, acho não, né, por correspondência. Então, pode passar, Andrei. Essas ideias, eu já tenho publicações, né, sobre essa primeira parte do trabalho, né, um texto em espanhol e um texto em inglês. Aqui eu também queria mencionar algo que o Jorge falou, né, na conferência de abertura, um esforço muito grande de seguir publicando nas três línguas, a gente trabalha triplicado, não é nem dobrado, é sei lá quantas outras vezes, né, porque eu estava do outro lado do mundo, em Melbourne, é claro que eu precisava publicar em inglês, mas é impossível ficar publicando só em inglês, né, não faz o menor sentido. Então, tem uma versão em espanhol que foi publicada num dossiê organizado pelo Juan Pablo, né, o Scarf, que é um grande amigo, na revista Estúdios Sociales, e uma versão que foi publicada na Twale Review, no primeiro número da Twale Review, em inglês. Então, não tem jeito, é, pra conversar com todo mundo que eu quero conversar, pra conseguir dar conta, tem que trabalhar mais, e eu faço isso tentando que minhas publicações tenham pelo menos, né, duas línguas, e sigo com as publicações aqui no Brasil, só pra conectar com o que o Jorge mencionou. Pode passar, Andrei. Um segundo, o segundo, a segunda personagem, né, o segundo jurista que eu tô olhando nesse projeto é o Isidro Fabela, jurista mexicano, é, absoluto, uma personagem muito forte no contexto revolucionário mexicano e depois pós-revolucionário, é, um diplomata muito chave na política externa mexicana, especialmente no momento pós-revolucionário que eu tô olhando, a atuação desse jurista na Liga das Nações durante a Guerra Civil Espanhola, em que ele levou adiante uma interpretação muito interessante e conectada com os interesses mexicanos sobre não intervenção. A genialidade do Fabela está em discutir o conflito na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, articular uma determinada interpretação sobre não intervenção, e ao afirmar isso, é, almejar que essa interpretação bem legalista do México sobre não intervenção fosse aplicada ao próprio contexto mexicano no contexto de nacionalização do petróleo, que foi feito no governo Cárdenas, né, nesse momento pós-revolucionário e, portanto, a tentativa de falar, ó, Estados Unidos, nós vamos nacionalizar aqui o petróleo, Constituição de 1917, artigo 27, os recursos naturais são nossos e vocês não vão seguir intervindo como sempre fizeram, não vão. Existe um entendimento de direito internacional que estabelece que nós podemos fazer isso, nós podemos fazer isso, e isso tudo foi feito com a Liga das Nações como arena para essa, né, como eu chamo, essa extrapolação dos ideais revolucionários mexicanos no contexto internacional. Então, assim, tem todos os limites que eu falei, claro que tem, limitações, nós estamos diante de um projeto que é baseado no Estado mexicano, que quer superar essa condição de colônia, de modernizar o país e tudo mais, mas isso é difícil não enxergar a inovação e a criatividade desses juristas periféricos nesse momento. E o engano, né, por que que mandou uma delegação tão grande, né, para a Genebra, botou tanto dinheiro nisso? O México foi uma voz isolada durante a Guerra Civil Espanhola, defendendo um posicionamento, enfim, tem texto aí, é publicado, para quem quiser ler depois, mas os detalhes, mas não era só para inglês ver, né, eu acho que isso também faz um pouco parte da nossa, do nosso engajamento com o direito internacional mais enraizado, né, eu tô levando muito a sério esses juristas, eu não acho que isso é mero teatro, que isso é apenas o que vale mesmo é real politics, que isso aqui não vai mudar nada, eu não tô preocupada com isso, eu tô preocupada com o padrão argumentativo, com o tipo de interpretação que foi feita e em que contexto essa interpretação sobre não intervenção é feita, buscando justamente algum tipo de resistência. Pode passar, Andrei. E, finalmente, bom, esse é o texto que já tá publicado, do Fabela, analisa, né, justamente esse padrão argumentativo, em específico a atuação dele na Liga das Nações, né, durante a Guerra Civil Espanhola, esse período entre guerras, e tem mais detalhes, portanto, dessa prática argumentativa nesse texto. E o último, pode ir, Andrei, e o último, né, o meu último, a última personagem aí que eu quero olhar, é o Eduardo Novo Amon Real, um jurista chileno, que foi o consultor do Salvador Allende, até antes do golpe, obviamente, né, e um jurista com uma atuação muito forte, uma produção muito interessante, sobre a questão justamente da nacionalização dos recursos naturais no Chile, a nacionalização do cobre no Chile. Esse é um momento que, esse é uma figura que eu acabei encontrando mais recentemente no projeto, tive a, né, tive a ajuda de colegas chilenos para obter as obras dele, né, no meio da pandemia e tudo mais, e pode passar, Andrei, um primeiro esforço, né, de sistematização das ideias do Novo Amon Real, foi publicado muito recentemente com o queridíssimo amigo do coração João Roriz, num dossiê editado pelos igualmente queridos, né, Fernanda Bragato, Gabriel Mantelli, e, peraí, que eu até abri aqui o dossiê para não fazer injustiça, e o professor Enzo Belo, da Federal Fluminense, né, na revista Culturas Jurídicas, acabou de sair publicado, um dossiê incrível, justamente, né, buscando estimular, estou pegando as palavras dos editores, né, estimular a reflexão sobre os encontros e desencontros entre o direito e as múltiplas formas de resistência contra o colonialismo e a colonialidade. O dossiê está incrível, não é só, não é pelo nosso texto, não, mas tem textos bem legais explorando essa temática por várias, com vários contextos e abordagens. Então, esse é um primeiro esforço de tentar entender, né, essa produção jurídica do Novo Amon Real em relação a um projeto específico chileno, e muito, incrivelmente, né, por isso que ele passa a ser uma figura importante para o meu trabalho, o direito internacional tem um peso muito grande na argumentação que ele desenvolve para justificar a nacionalização do cobre no Chile. Há toda uma discussão sobre a intervenção que vem sendo feita por multinacionais no Chile, né, então, vamos dizer assim, tem uma certa privatização da questão da intervenção, e é, assim, um prato cheio para terminar esse olhar que eu estou fazendo sobre não intervenção, resistência e direito internacional na América Latina, né. Então, não há nenhuma pretensão, obviamente, de ser compreensiva aqui, de dar conta de tudo e todos, são três períodos muito específicos, três juristas muito específicos, mas todos têm como característica comum uma reimaginação da ideia jurídica de não intervenção em contextos que tocam em questões muito nevrálgicas para a América Latina, como eu já disse, interferências externas, investimento estrangeiro, essa ingerência, né, política tão forte por parte de países hegemônicos, especialmente os Estados Unidos, no meu caso, o século XX vai ser muito Estados Unidos. Gente, então eu quis, vou encerrando por aqui, ai, Andrei, perdi a noção do tempo completamente, mas trazer um pouco, tá, que bom, ótimo, trazer um pouco esse projeto em detalhes, né, aproveitar a chance de ter essa conversa com vocês. Vejam também que esse não é o único, né, projeto, o Luiz mostrou o livro de Bandunga, a gente, né, conversou sobre isso, existem muitas imaginações políticas sobre o mundo, ou partes do mundo que são parecidas, né, que têm essas semelhanças, mas a ideia justamente é mergulhando nessa espacialidade da América Latina mais específica, é tentar abrir espaço para uma imaginação política renovada, já que, como disse o Luiz, a gente está com ferramentas muito limitadas. Eu agradeço a todas e todos pela atenção, e sigamos aí para perguntas, enfim, trocas. Obrigada. Professora Fábio, nós que agradecemos, que painel maravilhoso nós tivemos hoje, fico muito, muito feliz, muito honrado de ter professora Fábio e professora Slava aqui conosco hoje. E, aliás, professora Fábio, eu devo confessar que esse é um dos temas que tem mais me despertado a atenção nos últimos tempos, inclusive nós debatemos algumas coisas de história nesse primeiro ciclo, né, a partir da Orford, etc., e, a partir daí, eu comecei a pensar muito nisso, será essa a história das ideias, será essa outra coisa, o que eu estou fazendo aqui? E esses juristas do século XIX, do início do século XX, que ambiguidade é essa? Como que, ao mesmo tempo que se utiliza do discurso de uma forma, digamos, progressista, emancipatória, não questionam todos os postulados do direito internacional e acabam, às vezes, por legitimar alguma parte dessa desigualdade, também já passei por uma terapia para lidar com isso, que não é fácil. Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu gostaria de iniciar aqui, pensando, então, sobre esse uso estratégico, né, que nós fazemos do discurso do direito internacional, mas também de suas instituições, né, para a gente pensar nos problemas que afetam particularmente o sul-global e a América Latina, né, que é a nossa perspectiva mais específica. Então, eu gostaria de colocar essa pergunta para ambos, se eu puder. Linking the two main things here. How to deal with the poverty problem now that affect us in Latin America in a specific way, with creative institutions of international law, how can we use the international law, maybe some project of Latin America regionalism, or, I don't know, just an open question, it's a broad question, I know, I just don't, I can't lose this opportunity to talk something more. So, please, if you can, if you... Fabio, you would like me to start? Fabio, thank you so much for your wonderful talk, and brilliant. And what a wonderful contrast to the gloomy account of international law that I gave in my talk. What Fabio just did was to show us an additional layer of complexity of when we think about... An additional layer of complexity that we can perceive when we approach international law critically and abandon linear narratives of international legal orders and then assumes that international law is moving constantly forward across the planet and that if we do it properly in according to its own understanding and according to the values already set many centuries ago, things will go well. And instead of that, international law, as Fabio demonstrated, is multiple. It is fractured and it is experienced, as I was trying to do in my world in different ways. I think in terms of the question that you're asking, Andrei, about how we could... address poverty differently, checking that extra complexity that Fabio brought into the conversation. I will say that a few things. So the first one is that... Luis, Luis, we don't hear you. Sorry, I went off. Oh, sorry. I went off. Yeah, just now. Okay, perfect. So what I've been trying to do over the last years in my work is just the importance of always thinking about local conditions and local situations in context. And for me, as an international lawyer, as someone that is living, teaching international law, that context is the international legal order. and I think this is crucial. This is crucial for poverty because the way in which we have tried for many centuries to address poverty is by departing from the assumption that the responsibility to address the conditions on the ground, and the responsibility for poverty is the local context, is the local institutions. It is through local laws. And the reason for that is that poverty is often understood as being a local malice. Okay? So the solutions as well as the reasons behind poverty are very often very localized. And that's, in my point of view, that's a strategy of power. Okay? The idea of localizing or bringing things to the narrow, kind of primarily in a narrow way, is a way to continue blaming the poor for being poor and then asking the poor to help themselves to stop being poor. Instead of that, I would like to think about it in larger, in larger terms. And the reasons for that is, as I was saying before, is because, you know, analytically, practically, you cannot take these local realities outside these long historical processes that have been always international in nature. and also, you cannot take it out of the motions of the global economic order in which certain parts of the world have enriched themselves from exploiting resources in other parts of the world and where those resources have been taken systematically for many centuries are the places that are poor. So in that sense, what I'm advocating is to think about how the local experience of poverty always comes from, the reasons for it are not, can be local, but are not exclusively local and quite often the reasons are distant, both spatially and historically. Okay? So the poverty is experienced by an individual on the ground. It is provoked. It is being generated by spaces that are spatially distant as well as temporally distant. Okay? And that should be the context and that context therefore ended up being the international legal order. Okay? Now, that's kind of academically speaking on a practical, on a more practical sense, I think there is lots to say about the importance of international lawyers to think about the discipline and what they do on a daily basis in terms of the global political economic order. because without that kind of dual thinking always in place, it is very impossible and practical to make real these things that are very important for us as international lawyers, including international human rights law, international environmental law, and international economic law. The three areas that I try to to put forward in my in my at the end of my presentation in terms of those some of those areas that we need to keep in mind when we try to think about critical international poverty law that responds to those the complex realities that I spent in my talk. And I think we need I will be very proud of my colleague, fellow travelers in the international legal circles if we think more in those in those ways. OK, so how we do international law in a way that take its ground the global economic order. OK, I'm not thinking about it just as a as a side issue as a parallel issue an issue reserved for economists an issue reserved for people in other disciplines but it's that but the the bread and butter of what we do the bread and butter of what we do. Of course, I'm not alone in this project there are many many colleagues of mine in international law and in other disciplines that think along the same ways. OK, and finally in a this is kind of much more kind of practical and again so a final point in a practical way is that there is lots to say about international lawyers not only thinking in in terms of political economy but also learn from the efforts on the ground to resolve questions of poverty I mean there's a huge amount of creativity similar to the one outlined by Fabia taking plans taking place in national departments of planning in national departments of statistics but also being displayed on a daily basis by NGOs on the ground by community organizations trying to reverse some of these very destructive trends that I that I learned before and I think that we tend to as international lawyers to pay attention to the big conversations to the extraordinary conversations to the conversation that happens in New York and in the Hague and in the headquarters of diplomatic services in our countries but we don't pay attention to that technical nitty-gritty everyday efforts to overcome problems and I think as I was calling before for international lawyers to pay attention to political economy I think we also need to pay attention to the technical the nitty-gritty that is being discussed in the corridors of places outside foreign services and international courts and international organizations in order to learn from those efforts and then build larger more contextualizing solutions solutions are more engaged with a modernization of America Latina to super the colonial by means of projects focused in the latino-american of júnior pinheiro de araújo etc etc então quando eu quis mostrar a fotinho do picnic justamente era para ilustrar a mentalidade colonial que está naquela foto em carne osso toalha de mesa no meio do mato aquilo é colonialidade plena então é isso é a reprodução de várias questões internamente enquanto de violação exploração e violência enquanto se busca esse projeto de modernização dessas sociedades latino-americanas em que o direito internacional é um vocabulário tão forte para isso então a gente tem que ouvir o Luiz mesmo porque esses projetos do passado estavam preocupados me parece com outras coisas sim eu acho aquela foto do piquenique é o Fitzcarraldo na vida real né vamos construir uma ópera no meio do da da Tijuca enfim eu gostaria de saber se nós temos mais mais tempo ou se a gente pode passar para as últimas as últimas considerações beleza obrigado olha só só para dar o devido crédito aqui professora foi o Gabriel que fez essa pergunta sobre a ideia da colonialidade interna que as perguntas vieram vieram juntas aqui perdão desculpa Gabriel perdão 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 e nós temos aqui a pergunta do Júnior Pinheiro de Araújo que sorriu o professor Slava according to their research the poverty in China decreasing the spirit right and if you want to because you said that China is something that's unique it won't happen again anywhere so maybe we can say something that why it's not and they are TV desculpa eu já te vi aqui antes mas eu não peguei o seu nome he's asking if the fact that the dollar is the currency currency the international order makes that our rights being less stronger let's say this way yeah thank you and also by the way I should have apologized from the very beginning of being part of an event in Latin America and speaking English I'm really really sorry about that I'm forcing you and everyone to address me in an Anglo way one of my pending homework has been to learn Portuguese but thanks to many other colleagues in Brazil got used to understanding Portuguese so do you fantastic questions the question about the dollar I love it because it shows how there are things that we often don't take for I'm not very concerned about in international law especially in public international law circles that are fundamental to how international law works and I think the global economic order being organized along the logics of American dollars is a very good example of that I mean the fact that most of the international debt in the world is in American dollars means that what the federal reserve in the United States decides about the value of the dollar ended up determining the volume of debt across the planet and I like that point then again because of the way in which you can see how these technical small things although it's not as small as huge but for us international lawyers is something not crucial or central to the way international law works and that are being massive and at the same time not only affecting the macro decisions of states but also the very micro ways in which life is thought and organized and I think that that's really 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 interesting of that the question about China is a good one I mean there's different ways of explaining why we cannot replicate the experience of China one of that in and here Fabia will be with me is that in history it's very hard in history to see that project has been able to be copy and pasted I mean that when you tried always to copy and paste you ended up with a sort of Frankenstein so first thing it's impossible to replicate these examples that have happened and not even historically but almost in a media fashion it's very hard to put that to care and the other reason is that the size of China and the fact the size of China is a number that cannot be replicated and the other reason of course is that China was able to get to where it is today because of the window of opportunity that was open to the world during the second half of the second century in particular the second half of the 20th century I mean the cold ball gave the opportunity to China like in a lesser degree to many other countries in the global side to experiment and to play around with the system of international tariffs and to with protectionist policies in order to achieve those levels of industrialization and then properly manage have produced the China of today now if you allow me to add another reason of why it cannot be replicated is because it will be a bad solution it will be a bad idea if we every single country in the global south commit itself and say are given the opportunity to industrialize at the level that China has industrialized over the recent decades the planet will collapse I mean will literally collapse the development that China has put in place in order to lift all of these people out of poverty has been extremely dirty it's a level it's a form of development that is destructive to the environment it's destructive to rural communities it's actually destructive to the social order I mean the levels of inequality that I was commented in my talk about 1% is also a Chinese story and there's plenty of studies how as China has become this super economic power the inequality that didn't used to exist in China now has become part of the everyday life experience of Chinese people so it is also a bad idea so then what is the task well the task is the task that we love when we think about international law from a third world perspective we need to experiment we need to experiment not just experiment everyone experimenting crazy but we need to experiment with the global south in mind so what are those ways that are viable to us that will be positive to us to put in place in order to slowly come out of the situation in a way that we are stronger at the end of the exercise and by the way I know my talk was very much GDP centred in the sense of gross domestic products but I'm also critical about that so I think we also need to think about outside that box the world the solution cannot be just everyone making at the same US dollars per day again because that's not possible but also because it has a bad solution what we need to think it's a way in which we can start redistributing much more fairly income but also the capacity to enjoy life and reduce the pain that is equally mal distributed Thank you again professor I just want to put some main issues in Portuguese here from what you said então no geral aqui professor agradeceu e louvou as duas perguntas né sim certamente a questão do dólar ser a moeda utilizada influencia diretamente nossa vida cotidiana né em relação também ao gozo dos direitos fundamentais e sobre a questão da China eu havia adicionado também a questão sobre o que torna as suas particularidades para atingir tais metas tão únicas e reprodutivas reproduzíveis né e eu acho que o principal o que se me permite que eu gostaria de destacar é que não é desejável também reproduzir o que o modelo chinês até porque como já tinha sido falado na durante a apresentação nós não temos terra no sentido planeta para para isso né então muito bem respondido muito interessante eu gostaria então de passar a finalização para não temos mais perguntas mas nós temos a oportunidade de ter considerações finais como o professor Slava falou por último eu gostaria de começar com você professora Fábio agradecendo mais uma vez pela presença pela excelente palestra parabenizando pela pesquisa que estou ansioso para conhecê-la mais profundamente por favor suas palavras finais é bom eu quero agradecer Andrei e agradecer a todos do grupo e a todas e todas que estão aqui nos assistindo eu friso esse é um espaço produtivo substantivo para a gente pensar a direita internacional estou muito feliz de fazer parte desse congresso em específico acho que a gente está diante de pessoas Tati Gabriel e todos que fazem parte do grupo todas e todos de um espaço inovador mesmo refrescante para o tipo de questionamento que a gente precisa fazer que precisa muito fazer está na ordem do dia acho que a fala do Luiz nos dá esse senso de urgência é muito urgente o que está acontecendo efetivamente e o direito internacional tem culpa no cartório como a gente fala aqui em português ele está implicadíssimo nesses problemas ele dá forma ele estrutura como o Luiz falava a economia política internacional ele é parte dessa empreitada ele não é perfumaria jurídica como a gente fala aqui no Brasil ele não é uma disciplina uma uma technicality desconectada muito ao contrário então nós como pessoas que estudam o direito internacional a gente tem essa responsabilidade muito grande e eu acho que esse é um espaço que possibilita justamente o tipo de reflexão mais interessante e necessária para o momento então agradeço muito e espero os próximos convites sempre What I tried to do this morning was to instill that sense of urgency, of thinking differently about international law. I want to revert back by saying that what Fabia did was to invite us to think about the importance of always keeping alive that idea that there is a sensibility that has been displayed in the Global South to think about international law differently. And I think that's extremely important in order to move ahead into the 21st century in a way that we pay respect to what we have learned over previous centuries and then kind of working even harder for a different type of world. We need to keep the sense of urgency here. It's important. It's crucial. But also we need to keep that open spirit there in place because otherwise everything will be very gloom and doom. And we don't want that. We are, especially in Latin America, we are a region that is very proud about the way we embrace the existence with a smile on our faces. And we need to keep doing that. Amazing. Thank you again, professora Fabia, professor Luiz Slava, são falhas provocativas e revitalizantes, né, manter o senso de urgência, mas também a postura. Thank you very much for joining us today, thank you very much for the audience. participantes, reiterando que a lista de presença está disponível. Agradecer especialmente aqui ao Gabriel e a Francieli, que nos ajudaram hoje na transmissão. E assim, para finalizar mesmo, lembro que nós temos a palestra da tarde, o GT mais tarde, e ao final a palestra, a conferência final da professora Larissa Ramiro. Então, Gabriel, suas últimas palavras, por favor. Obrigado mais uma vez, professores, e obrigado a todos. Queria agradecer também aos professores pela excelente palestra, a professora Andrei também, pela ótima mediação, e lembrar que a gente está com o edital aberto para o ciclo 12 do DICRI, o link está nos comentários, então se inscrevam, e é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, e reiterando os agradecimentos aos professores pela ótima explanação. e aí o o o o o